Quando surge a família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do verdão que procura novo volante pro lugar do Danilo. É isso, parece novela antiga, mas não é. Pessoal, a gente tem também, olha só, a Leila não contrata, mas já procura liberar mais um do time. É, rapaziada, o negócio tá louco. E quem diria, hein? Parece que é perseguição minha, mas não é. Grupo de conselheiros dentro da CEP não estão satisfeitos com Anderson Barros. É, rapaziada, eu falo, o negócio tá vindo de muito, muito de baixo e tá subindo cada vez mais. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada. Bora lá, vem comigo? Então roda a vinheta. Fala, porcada, salve, salve, torcida. Como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like. Não esquece de se inscrever, também não esquece do seu like. Todo mundo comenta, o pessoal sempre esquece do like e também de se inscrever, ajuda demais. Vamos bater o sonho aqui de 150 mil inscritos? Cara, é um puta número, então eu dependo de vocês. Tamo junto, família. Rapaziada, iniciando aqui os nossos assuntos, ó, domingo tem verdão, final de semana tem paulistão, final de semana tem jogo pelo mundo, então tem a Connect Plus. Rapaziada, a Connect Plus é a forma de vocês assistirem na palma da sua mão, aí com o seu celular, notebook, então também com o seu tablet ou na sua Smart TV, melhor ainda. E o melhor de tudo, é barato, faz o teste na hora, teste gratuito e não enche o seu quarto, sua sala, sua cozinha, seu banheiro de fio. Você pode assistir dentro do seu carro, sentado ali com o seu celularzinho plugado, top, né rapaziada? Então, cara, Connect Plus aqui embaixo, o melhor preço do mercado, filme, séries, jogos, tudo pra vocês. Iniciando os nossos assuntos, que hoje já teve recado, hein? Pessoal, é o seguinte, vamos começar então falando aqui. O Verdão procura jogador pro lugar do Danilo, né? O Palmeiras então começou, vamos lá, vamos contextualizar isso aqui, os últimos meses do Palmeiras. No final, no meio do ano, já tinha sido avisado, a Leila falou, seguro, no ano passado, no início do ano passado, a Leila assumiu e ela falou o quê? Porque Danilo fica até o final do ano. Danilo não sai, ela falou na ESPN ou falou na TNT Sports, pro Rodrigo Fragoso. Ela falou pra essa galera aí, se não me engano foi na ESPN, né? Beleza, ela foi lá, falou tal, todo mundo ficou feliz, falou, ó, Leila, cara, bateu na mesa e garantiu que o garoto não sai. E a gente falou, pô, show de bola, vamos confiar nela. E realmente, chegou proposta, chegou proposta do Monaco, chegou proposta de alguns outros times, chegou até MLS, né? Veio sondar os jogadores, mas chegou proposta concreta. Ela segurou, 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 Palmeiras foi campeão brasileiro, Palmeiras foi longe na Libertadores, Palmeiras caiu na Copa do Brasil daquela forma pro São Paulo, que foi totalmente, né, na mão grande. Mas beleza, chegou o final do ano, a gente falou, bom, agora o Danilo sai e a tia já começa a se movimentar, né? Ela trouxe alguns caras que não estão dando certo, como o Lopes, o Merentiel, o Navarro, a Tuesta e o Jailson, que estava de lesão e retornou agora. Fechou, passa a régua. Final do ano, Danilão sai, ela entra e resolve o problema, né? Entra um cara novo. O que aconteceu? Danilo saiu, foi vendido, que era já eminente isso, a gente sabia. Aí o Palmeiras começou a conversar, né, antes do Danilo ser vendido, desculpa, o Palmeiras estava entrando em acordo com o Monaco pelo Jean-Lucas, porque o Monaco virou e falou, ó, me manda o Danilo, eu te mando uma grana e te mando o Jean-Lucas. Aí vocês vão ficar com o jogador e vai resolver o problema. E ela virou e falou, não, vendeu com o Northern Forest, por 20 milhões de euros, que é grana pra Dedell, diga-se de passagem, Danilo que tem 20, 21 anos, né? Danilo, cara, Danilo vai ser monstro na Inglaterra. Esse cara, ele, vocês estão achando um Renato Augusto muito? Imagina um Renato Augusto com menos idade, a classe que o Danilo não vai ter, que vai voar, né? Vai ser top demais. Então é o seguinte, o Palmeiras, então, acabou recusando o Jean-Lucas, porque o Danilo foi pro Northern Forest, entrou em conversas com o Matheus Henrique, do Sassuolo, da Itália, estava pra assinar. O jogador chegaria segunda-feira, sexta, sábado, domingo, o Palmeiras foi e desfez o negócio, que teve gente que confirmou até pra jornalista falando, ó, o Palmeiras desfez o negócio. Não dá pra acreditar, inacreditável. Beleza, desfez, tá? Palmeiras começou a entrar em negociação com o André Santos, jogador, 18 anos, cara, é bola pra caramba no time do Vasco, voou nível alto, foi vendido por 20 milhões, tudo isso. Era fome com a vontade de comer. O Chelsea precisava liberar o jogador pra pontuação de visto de trabalho. O Palmeiras vai jogar Libertadores, ele, por ele ser, pelo jogador ser do Vasco, então ele tinha aí uma opção boa de vir jogar no Palmeiras, porque não precisava aceitar o Flamengo por causa do Vasco, não se queimar com a torcida do gigante da colina. É isso. Os caras conseguiram aí, o Chelsea de última hora mudou toda a negociação e prejudicou o Palmeiras. Eu entendo, eu entendo realmente o Palmeiras não contratar aí o André Santos. A questão é, é que não tem o culhão de chegar lá e falar, ó, é isso, a gente conversou isso sexta. Como vocês estão mudando isso agora, segunda, terça, quarta? Não, isso não pode acontecer. É o Palmeiras, não é o Vasco, não é o Botafogo, não é time de meio de tabela. Amigão, só vou te falar uma coisa. Três Libertadores, quatro Copas do Brasil, onze campeonatos brasileiros, um Mundial de Clube, uma Supercopa. É pouco? Vocês acham que vocês estão negociando com quem? É isso, é isso. Palmeiras é bi da Libertadores consecutivo. Ganhou no mesmo ano duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Acabou de ganhar um Brasileirão. Quem vem e fala, nossa carta, como você está sendo forte com eles, está pegando no pé dos caras. A culpa é do Chelsea, não é só do Chelsea. A culpa é de quem está lá contratando, de quem está conversando. Eu já falei, a Leila, ela deve ser ótima para gerir empresa de empréstimo, faculdade. A faculdade dela é ótima, eu já estudei na FAN. É top, rapaziada. É boa, é boa mesmo. Faculdade com preço bom, a faculdade, cara, é limpinha. Estudei ali no meio da Augusta, daquela bagunça do fervo, o negócio era louco lá. Mas faculdade top, só que faculdade é faculdade, empresa de agiota, negócio, empréstimo é a empresa disso. E Palmeiras futebol é outra coisa diferente disso. Ela se assustou porque o Yuri Alberto preferiu ir para o Corinthians ganhando menos do que vir para o Palmeiras. Isso é o futebol. É você ser o cartola. A gente precisa de cartola mesmo. Cara, igual o nobre. Até o Gagliotti, o Maurício, tinha um pouquinho disso, mas eles não têm. E agora o Palmeiras escuta outro não, como escutou do Hulk, Tati Castalhanos, escutou do Borré, escutou de vários. Ademir. O Ademir. O Ademir, ele ficou no América para depois ir para o Galo e hoje o cara está valendo uma fortuna. O Ademir do América Mineiro, os caras não contrataram, gente. Vocês estão ligados no que é isso? Ah, o Atuesta veio lá da MLS. A MLS é pior do que jogar, eu já falei. A Copa Galo de Várzea. Rapaz, presta atenção. Os caras estão perdidos. E agora eles têm que ir atrás de outro volante. É isso. É isso. Palmeiras virou 2023 sem contratar uma peça. Me desculpa, mas isso não é normal. Não é normal. Eu acho que todo mundo conhece a história do Palmeiras, não precisa vir eu aqui e dar aula de história. Eu acho que não rola isso. Principalmente uma história recente. Não tem como vir isso e falar, ah, não é assim, tem que ser maleável. É maleável, caramba. Não é assim. O cara é pago lá pra isso. Se o Anderson Barros, ele não consegue contratar ninguém, o que ele tá fazendo lá? Ele é o tiozão do churrasco. Ele deve fazer um ótimo churrasco. Deve trocar ideia com todo mundo, conversar com a galera. Ele deve ser ótimo no extra campo. Mas a gente precisa de alguém bom dentro de campo. O extra campo que eu falo é fora do futebol. Bom, não tô falando nem negociação, tá? Então é isso. O Palmeiras vai novamente pro mercado. Provavelmente vai ouvir um não de alguém. Com esses caras, é isso, tá? É isso. Ó, então vamos lá. Matheus Fernandes. Olha só. O Palmeiras tá feliz porque o Matheus Fernandes jogou bem. Tá jogando bem no Red Bull. E o Palmeiras torce pra ele ser negociado. Olha o desespero, a loucura. Negociado que eu falo é o Red Bull comprá-lo. Só que o Red Bull é gerido por pessoas inteligentes. Eles não vão enaltecer o jogador pra pagar barato, pra conseguir outro empréstimo. Você acha que vai ser fácil assim? É lógico. O Palmeiras é... Eu não sei, velho. É impressionante isso. Dá um desânimo quando você vê. O cara foi pro Barcelona, voltou do Barcelona, o Palmeiras paga salário, o Palmeiras emprestou e reemprestou. Que negócio é esse? Que coisa maluca. Por que esse cara voltou? Esse cara tinha que ir pro Botafogo, sei lá, vai pro Vasco, cara. Vai pro Bahia, sei lá, cara. Vai pro meio da tabela. A gente tava pagando 450 mil pro cara, velho. O cara, ele bateu e já foi emprestado. O Abel virou e falou, quem é Matheus Fernandes? O Abel falou isso. Rapaz, não é possível, cara. O meu... A minha visão de futebol tá muito diferente dos caras. Ou não sei que mundo a gente tá vivendo. A gente chegou num mundo aonde o mais importante, que é ganhar jogo, contratar jogador bom, não tá sendo o principal. Eu não entendo. Não entendo mesmo, tá? Vamos lá. Agora também. Se Deus quiser, vende o Matheus Fernandes. Agora dentro do Palmeiras tem um grupo de conselheiros que estão loucos da vida com o Anderson Barros. Porque o cara... Olha, gente. Eu vou falar a verdade. Eu não tenho preconceito nenhum em questão. O cara, ele pode ter vindo do... Sei lá, cara. Do Botafogo ou então do Água Santa. Ele poderia ter vindo do Água Santa. Poderia ser time menor ainda do que o Botafogo. O que importa pra mim é quando ele senta a bunda na cadeira e o trabalho que ele faz. E isso daí, cara. Isso daí ficou bem claro quando ele chegou no Palmeiras. O Maurício, ele queria uma pessoa que não fosse tão jogado assim pra imprensa, que não fosse tão jogado na mídia como era o Matos. Por isso que ele tá aqui. E agora a gente tem um cara que não abre a boca pra nada. Nada. Precisou ter duas ocasiões pra ele aparecer duas vezes o ano passado inteiro. Eu nem me lembro da voz do Anderson Barros. Eu não me lembro da voz desse cidadão no Palmeiras. Não me lembro. Não. Não mesmo. Tá. Agora, grupo de conselheiros, não sei o quê, não sei o quê. Agora, é o seguinte. Se esses caras estão loucos da vida com ele, agora a Leila vai saber o que é política dentro da CEP. Agora ela vai ver os italianos, todo mundo doido ali, correndo, e vai. E vai, ó. Prepara, Barros. Prepara. Prepara. Porque a galera vai fritar. E o que eu falo no Twitter, o que eu falo no Instagram, quando eu falo que o Palmeiras parece meio de tabela, é por isso. E parece meio do meio da tabela. É péssimo primeiro, péssimo segundo, péssimo terceiro. É esses caras. Não põe nem oitavo, nono, sétimo, nada. Põe mais pra baixo. Parece esses caras negociando, tá? A água vai bater na bunda quando o Palmeiras passar um ano sem levantar a taça. Na hora que o Abel perder mais jogadores e não acertar a mão nesses caras, isso pode acontecer. E se preparem, tá? Porque aí, cara, a cobrança vai ser muito maior. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por fazer tudo disso aqui. Valeu novamente aí pela sua inscrição, seu like. Comenta aí, comenta tudo, cara. O vídeo tem que ser longo pra gente poder dialogar no esquema, né? E põe sua opinião aí. Acha que eu tô viajando, tô não sei o quê, não sei o quê, mas eu tô pensando no bem do nosso time. E eu acho que é melhor a gente pensar e cobrar agora antes de dar ruim lá na frente. Porque quando é ruim lá na frente, como a gente vai resolver? Né? Então, vamos procurar, vamos melhorar agora? Né? A gente já tá trocando a roda com o carro andando. Isso que é o pior. Fiquem com Deus, um ótimo abraço. Nem mandei, eu cestou. Cestou, fiquem com Deus. Falou, rapaziada. Um ótimo final de semana. Falhou.